Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kazoo, no canal Kazoo Ichimini. Bom, esse aqui é um vídeo tutorial de como desbugar o The Isle Legacy, já que ele passou por uma atualização. Pra quem não sabe, o The Isle Legacy teve uma atualização de 2GB, que foi pra corrigir uma luz e botar mais bug nas carnes. Mas como um bom youtuber aqui, vou estar ajudando vocês a como vocês podem estar atualizando e jogando. Mas primeiro, antes de iniciar esse vídeo de fato, eu peço pra vocês que deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E se no final desse vídeo, esse vídeo te ajudar, compartilhe lá com teu brother, que vai ajudar ele também, beleza? Fala gamers, se você curte jogar Ark, Minecraft, The Isle e outros jogos, mas não tem com quem jogar, entre já para o Clube TKR. Nós somos uma comunidade focada em criar membros onde vocês possam jogar juntos, beleza? É só entrar no nosso site, clica no Discord e a gente se vê lá. Enfim, eu pensei em várias maneiras de como estar atualizando o Legacy sem eu estar desinstalando o Legacy. Mas não teve como, eu tentei fazer a engenharia reversa, a renomeação de pastas. Inclusive, a Steam não aceitou minha renomeação de pasta, ela automaticamente criava uma nova pasta, sendo que já tinha uma pasta com o nome correto pra poder estar reconhecendo. E ela não reconhecia. Mas o processo é o seguinte, infelizmente, você vai ter que excluir sua pasta do The Isle Legacy e do Everman. Vou ter que desinstalar os dois games, tá? Eu sei que é um processo meio chato, eu tentei encontrar alguma resolução em cima disso, mas infelizmente não tem. Você vai ter que desinstalar o Everman e o Legacy. Basicamente, exclui as pastas, tira ele do modo beta e primeiro faz a instalação no Legacy. Instalou o Legacy, faz a duplicação da pasta, a renomeação e deixa o Legacy guardado. Guardou o Legacy, agora vai pro Everman. Faz a instalação do Everman e deixa a pasta Everman como a principal. Beleza, aí você tem o Legacy baixado com atualização e o Everman baixado. Normal ali como pasta primária, a pasta principal. Só que há um problema, quando você for abrir o Legacy, ele vai dar um erro, que eu vou estar mostrando já a vocês. Bom, quando você abrir o The Isle Legacy, vai abrir este erro e você vai ficar sem o que fazer. Mas enfim, você basicamente vai ter que sair do jogo. Vai aqui sair. E vai ter que voltar nessa pasta aqui, ó. Caso, eu não sei como que eu vou nessa pasta. Vem aqui em The Isle, Propriedades, em Arquivos Locais e procurar. E aí volta. Viu? É só voltar, ó. Fico aqui em Common, Commons e volta, ó. Vai ter o The Isle Legacy, no qual você fez a duplicação da pasta. Eu espero que você tenha renomeado ela. Vai ter o The Isle normal, que vai estar o seu Everman. Beleza. Dentro da pasta The Isle Legacy, você vai em The Isle, vai em Binaries, vai em Win64. Pronto. Aqui, chegou aqui dentro. Primeiramente, você vai ter que criar um arquivo de texto. É só apertar o botão direito aqui no espaço. Vai em Novo e vai Documento de Texto. Esse documento vai ter que ter este nome aqui. Steam Apply. E dentro desse documento, você vai ter que botar esse código. 376210. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Beleza. Fecha aqui. Volta lá para o The Isle. The Isle Legacy. E abre o executável da pasta do The Isle Legacy. Pronto. Aqui você não vai aparecer mais o seu erro. Pronto. Você vai estar aí encontrando os servers. E é isso aí. Guys, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, entre no nosso Discord. E essa informação foi tirada lá do Discord do Prelude Realismo. Para quem não conhece o Prelude, é lá onde eles fazem o rosteamento do The Isle e do Bicho Bermudas. Beleza? Eu jogo lá. Youtubers grandes jogam lá também. E grandes streamers também. Beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho